Música Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui como resolver a informação de cartucho de tinta vazios. Então aqui, essa impressora que a gente fez a instalação do Book Inc, né? Estamos começando aqui a fazer a instalação, já está passada tudo a mangueira aqui, né? Olha, os cartuchos já estão todos instalados aqui, tudo certinho, o jumper já foi feito, o cabeçote está cheio de tinta, as cartuchas estão tudo ok, mangueira completa de tinta, aí ó, está tudo certinho, porém, esse cliente aqui acabou deixando, zerar o nível de tinta, né? Então ele diz aqui, ó, cartucho de tinta vazio. O que você vai fazer? Você vai dar um ok, ela vai dizer aqui, a gente puxou o cabo de força, né? Dá um ok. E quando está tudo feito, aqueles procedimentos, que tem que estar feito o jumper e o cartucho tem que estar cheio de tinta. Então aqui está ok, essas duas partes, a gente vai dar um semi-full reset, você vai apertar quatro vezes o botão voltar, ela vai aparecer aqui, ó, suporte menu, você vai localizar aqui, reset menu, e vai localizar semi-full reset, e vai dar um ok. A impressora, ela vai desligar, e nós vamos ligar ela novamente, né? Então aí, ó, desligou, verifica que o botão liga e desliga, né? E agora vamos ligar a máquina. Ligou, então é o que ela vai aparecer aqui no painel, né? Então ela diz aqui para você regular, é selecionar a linguagem, né? Ela está fazendo as verificações dela, né? Mexendo o carbessóteo para um lado e para o outro. Abri a tampa aqui para vocês verem, ó. Ela está se movendo aí, né? Verificando a impressora, ó, verifica que ela já começou a fazer o barulhinho aqui do guinho de ar, né? Que ela empurra a ar para dentro do cartucho, e o cartucho faz sair a tinta ali para o cabeçote, né? Para aguardar ela fazer o procedimento aí, ó. Quando ela está fazendo esse barulhinho aí, quer dizer que ela está fazendo a limpeza de cabeçote, né? Então quer dizer que deu certo aí, só vamos aguardar ela dar a informação aí que deu certo mesmo, né? Então aqui, ó, está dando um avançar, né? Preparando a impressora. Já está na etapa 3 aqui, ó. E ela está fazendo as verificações. Pediu para avançar aqui, ó. Preparando a impressora. E puxou aí, ó, a folha para fazer o alinhamento, né? Se ela começou a fazer o alinhamento é porque ela aceitou. Então ela vai voltar a funcionar. Agora é só finalizar aqui a preparação dela. Então aí, ó, saiu o alinhamento. Tudo ok, né? E ela já disse aqui, ó, alinhamento bem sucedido. Vou dar um ok. Conectar mais tarde, ok. Esse procedimento aqui você vai conseguir fazer nas impressoras que tem painel, conforme eu mostrei aqui. Ó, que mostrou os níveis aqui, mas não quer dizer nada, né? O nível é só virtual. Mas ela aceitou as informações. Está funcionando. Vou mandar aqui um relatório. Qualidade da impressão. Então só tem que prestar atenção aí. Fazer o jump. Encher o cabeçote. Deixar tudo cheio de tinta certinho, né? Pressurizar os cartuchos. Se for book ink. E se for cartucho recarregável ou cartucho original, deixar ele devidamente cheio. Voltou a funcionar. E está 100%, né? Olha aí, ó. Número de impressões, né? Tá? Tudo ok. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o procedimento que funciona para vocês. E qualquer dúvida ou interesse em estar adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco. Nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br www.lojasulink.com.br